Oi gente! Eu sou a Suzane e no vídeo de hoje a gente explora mais um pouquinho da natureza! É isso aí gente, tem formigueiro, tem vários animais super legais. Ah gente, a gente já gravou a parte 1 e a parte 2 desse vídeo. Quem não assistiu, tá perdendo tempo, assista, porque tá muito legal, tá super divertido. É muito legal explorar a natureza. E quem tá na natureza não pode perder tempo, é explorar todo momento e conhecer mais um pouco da natureza, né não? Então eu já tô aqui, gente, andando, eu não tô perdendo tempo não, eu já tô aqui correndo pela natureza. E gente, acabei de comer, gente, minha broinha gostosinha, com café, com a creme da face, um quinto de laranja e o melhor, chocolate, pra dar muita energia pra gente que tá aqui na natureza. Então já vai deixando muito like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e vem se divertir com a gente. Vem maratonar com a palipoca de Suzane, vem girar essa catraca, ela tá girando, hein? Vem girar essa catraca comigo! Se você tá afim de se divertir comigo, foca no vídeo. Vamos embora, vamos explorar essa natureza. Tô gravando tudo, hein? Olha só, gente, vamos explorar bastante a natureza. Agora eu vou gravar pra vocês os pés de planta, os frutos, né, as árvores que tem frutos. Não, mas frutas também, Suzane, mostra pro pessoal de casa, os pés de fruta, pés de mamão, pés de tudo que tem. A Tremenda já falou que vai arrancar pra fazer uma salada de fruta e a dona Zezé falou que tem várias coisas aqui, a gente vai comer ovo de galinha, gente, de verdade, sabe? Todo mundo que eu come um ovo da própria galinha, assim, eu como daqueles supermercados. Suzane, só compraram que chega lá em casa uma caixinha. Sim, é claro. Agora aqui a gente vai tirar do próprio galinha, né, Suzane? Vamos tomar suco natural, suco natural, vamos comer muita coisa aqui da natureza também. Olha lá, Suzane, o gato passando lá atrás, Suzane. Ah, eu adoro gatinho, gente. Só quem não veio dessa vez é o Balu, mas eu vou ligar pro meu pai, que meu pai ainda não chegou, que ele vai chegar só de tarde, e vou pedir pra ele trazer o Balu pro Balu poder se dar, conhecer vários amiguinhos aqui no meio da natureza. Olha lá, Suzane, o gatinho, o dono. Suzane? Oh, que bonitinho. Dona Zezé, esse gatinho aí é de quê? Fala pra gente. Suzane, tem outro gato lá também dormindo, olha lá. Olha lá, essa gatinha aí. Essa daí, a dona Zezé, fala aí, dona Zezé. Essa gatinha aí é minha gatinha aqui do sítio. O nome dela é Godin. A Godin tá grávida. Nossa, que legal, dona Zezé. E será que a gente vai estar aqui no sítio, o sítio dela já viveu, nascendo assim, ó, X, miau, miau? Olha, ela tá pertinho de ter o seu gatinho. Mas se você, se ela não é neném, você estiver aqui no seu seu gatinho, vai ser um prazer, que aí vocês vão poder ver uma gatinha. Não, eu posso colocar uma gatinha? Pode sim. Olha só, gente, olha só, eu nunca vi um formigueiro assim tão de perto. Eu só vi no livro da escola e no YouTube, gente, no canal do YouTube, mas aqui um formigueiro de verdade. Vida real, pertinho, pertinho nunca. Seu Cristina já tá avisando aqui que não pode chegar muito perto. E a Cremilda também. Fala aí, Cremilda. Cremilda, Suzane, não pode chegar muito perto. Ah, Cremilda, mas eu não tô chegando tão perto assim, não, não tô, não, não tô, Eu só tô gravando pro meu canal. Tá bom então, Suzane. Lembrando, gente, que a gente estamos aqui nessa natureza, mas a gente passou repelente no nosso corpinho todinho, repelente, tamo com o responsável, não tamo mexendo nenhum animal, a Cremilda, tá aqui a Cremilda, professora Chiquitona, pra quem não sabe também, veio que o meu pai pediu o pedido do meu pai, né, gente, ela aceitou. Olha só, gente, a gente tá aqui explorando a natureza, olha quanto pé de planta legal, olha só, tem flor branca, a Cremilda vai adorar, que a Cremilda sempre quer fazer uns anjos de planta lá em casa, um quintalzinho só pra ela, um cantinho que meu pai deu lá pra ela, ela falou que vai levar umas mudinhas, olha só, gente. É muito divertido, Suzane, ela planta tudo florzinha nova no jardim. Sim. Olha só, gente, eu também vi que tem aqui na natureza, também tem plantinha rosa, olha só, ai Cremilda, leva a dessa, é muito linda, é rosa, eu adoro rosa, gente, e você, qual é a sua cor preferida? Fala aqui pra Suzane, olha só, gente, que linda, a Bamboleta lá pra gente, vai tentando gravar, vai tentando, porque quem viu a parte 2 desse vídeo, a Bamboleta fugiu de mim, pra lá assistir, vamos lá nela. Conseguiu, ó, linda, voando, e tem vários pés de fruta aqui também, olha só, gente, aquela planta ali lá, leva também, Cremilda, olha que linda que ela é, leva também, 2 aninhos, leva esses aí, plantando lá no jardim lá de casa, vai ficar muito lindo, vai ficar muito lindo, olha só, gente, quanto pé de milho legal, o chão tá muito quente, o chão tá quente, ó, verdade, aí, focou, olha só, gente, os pés de milho, a Cremilda tem uma história pra contar pra vocês sobre o milho, olha só, gente, que legal os milho, olha só o pé de milho, coloca aí, olha, gente, a gente vai comer uma papo amarelinha, bem gostosa, e também vai ter broa de milho, ai, gente, eu adoro ter em contato com a natureza, eu amo, eu amo, por mim, eu ficava abraçada numa árvore, no meio da natureza, gente, quando eu era criança, as minhas bonecas eram feitas de sabubo de milho, eu tô contando essa historinha aqui, porque a Cisão pediu pra me contar pro canal, conta aí, pode ficar à vontade, dona Zezé, é pra contar mesmo, aí, gente, a gente não tinha, né, dinheiro e ninguém roube na cidade pra poder comprar boneca, aí eu resolvi fazer minhas bonecas de sabubo de milho, não tem aqueles cabelos do sabubo de milho, eram os cabelos da minha boneca, então a gente pode fazer também, uma, você me ensina a fazer, eu vou mostrar pro meu carro como é que se faz, aí eu quero muito fazer, eu também, e eu também, minha mãe fazia aqueles vestidinhos de folhinho, de folhinho, de folhinho, e eu colocava minhas bonecas, tava muito bonita e maravilhosa, e eu tinha várias bonecas de sabubo de milho, eu também fazia, nossa, se a gente se conhecesse, a gente ia ter um coração de boneca de milho, sim, me dava pra brincar bastante, porque aquelas bonecas eram muito resistentes, bastante, eu fazia de milho, e teve uma vez, que minha mãe ia jogar um paninho fora, e eu peguei pra mim, de bolinha, e fiz pra ela, um vestidinho todo vermelhinho, com bolinha branquinha, ó, creme, que lindo, que lindo, eu acho que eu tenho meus tecidos bem legais, que dá pra gente fazer vários vestidos bem legais, isso mesmo, dá pra gente fazer, aí vai ficar linda as bonecas de sabubo de milho, até a professora chiquitona, pode também confeccionar uma coisa, isso aí, professora chiquitona, você vai confeccionar uma coisa, gente, fala aí, você tem tecido, não tem, eu tenho, eu te arrumo, fala aí, fala aí, professora, fala, crianças, eu vou querer sim fazer uma boneca também de sabubo de milho, vou querer confeccionar, mas, criança, vocês exploram a natureza o dia todo, agora tá na hora de vocês tomar um bandinho, e ficar um pra sua cama, pra você dormir, e amanhã, cedo, vocês acordarem, novamente, explorando a natureza, eu não exploro mais, eu gravo mais, eu tô explorando toda a natureza, eu tô gravando tudo pra vocês, então já vai aí, deixando o seu gostei, ficando muito no botão do like, né, deixa o seu like, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e vem rodar essa patroca com a gente. Olha, gente, agora eu vou dormir pra descansar, gente, a minha amiga Drica já tá ali na cama de baixo, na beliche, a minha outra amiga, a Poli Pox, também tá lá do meio, e eu, Poli Pox e Suzana, Poli Pox, gente, Poli Pox e Suzana. É porque você tá muito cansada, Suzana, vou dormir, boa noite, pessoal. Vou dormir, gente, na cama de cima, na beliche, será que eu vou conseguir passar essa noite em cima da beliche, ou será que eu caio? Eu acho que eu vou passar essa noite bem. Quem sabe eu não gravo pra vocês, né, só ia deixar bastante like, né não, gente? E a Poli Pox e as minhas já estão dormindo também, Suzana, eu tô indo dormir, boa noite, Suzana. Boa noite, gente, pra quem tá assistindo esse vídeo, fala aí se você tá assistindo esse vídeo de noite aí. Muito like! Aí, Asmin Fernandes, grava vídeo todo dia para o seu canal, e ainda por cima, manda beijo, 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 tchau, tchau. Tchau, gente, até o próximo vídeo, beijo da Poli Pox e Suzana. Boa noite, agora eu vou dormir, gente, ai que soninho, ai que soninho, eu vou mimir agora, amanhã eu gravo mais.